Música O governo do estado vai retardar por 10 dias o pagamento da parcela mensal da dívida pública do Rio Grande do Sul com a União O anúncio foi feito pelo governador José Ivo Sartori nesta sexta-feira em entrevista coletiva no Palácio Piratini A palavra certa é essa, retardar o pagamento mensal da dívida do estado do Rio Grande do Sul com a União Para justamente possibilitar todo o esforço que nós vimos fazendo desde o mês de janeiro para manter em dia a folha de pagamento dos servidores do Rio Grande Sartori afirmou que a decisão foi a única alternativa diante do não repasse pela União de 200 milhões de reais de créditos do estado Eu devo dizer que, bem claro para todos aqui, nós não estamos aplicando calote, nós não estamos dando um golpe Porque sabemos que isso não é uma atitude correta sob o ponto de vista de relacionamento republicano E de entendimento das questões que nós devemos ter pela frente Música 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 Música